Cê sabe ali Cê sabe ali Cê sabe ali Você não vem me ver Quero saber Quero tentar te compreender Chuva gelada Eu fico triste Pela estrada Que não existe O infinito Vem nos meus olhos A direção O meu assombro A plenitude De poucos homens E o caráter Que os consome Quero saber Se eu fico aqui Te esperando Poder fluir Quero saber Por que você não vem me ver Quero saber Aonde está Aonde está você Quero saber Por que você não vem me ver Quero saber Quero tentar te compreender Quero saber Quero saber A CIDADE NO BRASIL